No tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo, vídeo ainda que não é no meu estúdio, não é na Arena do Grêmio, é num lugar diferente, mas para conversar um pouquinho com vocês aí, gurizada, o que aconteceu hoje nesse jogo do Grêmio e se a gente precisa ou não se preocupar com algumas coisas que a gente, mano, acabou vendo hoje que não foi tão legal assim, mas a gente tem que pontuar algumas coisas interessantes também do time do Grêmio nessa classificação hoje contra o Ipiranga de Erechim que jogou muita bola, o Ipiranga jogou muito assim como vem jogando nesta temporada, mas antes de começar este vídeo de fato, de conversar com vocês, eu quero falar para vocês do sorteio de uma rifa que está valendo uma camisa oficial do Grêmio, do Luizito Soares, e baixou o preço, a rifa antes tinha o valor de R$19,90, Baixou para R$9,90 e tu comprando mais de um número, tu participa ainda de uma promoção diretamente lá no site, então vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, cara, R$9,90 é muito de barbada, entra lá, compra teu número, pode comprar mais números para te conseguir aí, de repente, ganhar a camisa do Soares oficial, beleza? Vai lá na sulrifas.com.br, primeiro link no comentário fixado, não tem erro, agora vamos falar então um pouquinho sobre este jogo de hoje, primeiro de tudo, né cara, antes de começar este vídeo, de fato, de falar sobre o time do Grêmio, Adriel, que goleiro, cara, que jogador, encontramos, encontramos de fato o nosso goleiro, o nosso titular, é isso, não tem Sérgio Rocher, é Adriel, se vier um Sérgio Rocher, ele vai ter que brigar para entrar na vaga de titular de Adriel, porque de fato, o Adriel está monstruoso, jogou muito, além de jogar muito, né, durante a partida, nas penalidades, mostrou, cara, mais experiência que muitos jogadores mais experientes, ele chamou na responsabilidade, até escolhendo o canto, falou para o cara, bate aqui, bate aqui, foi lá e buscou a bola, e o Adriel, cara, é aquele goleiro que a gente precisava, desde a saída de Marcelo Groi, daqui do Grêmio, outra coisa que a gente precisa pontuar, o Grêmio precisa contratar, né, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, mas o Grêmio levou um transferban, eu não vou dar detalhes agora sobre isso, porque eu quero fazer um vídeo sobre o transferban, mas o Grêmio levou um transferban, não vai poder contratar, a princípio, pelo menos até perder, até cair esse transferban, o mesmo transferban, que tem lá no Adriel, o Grêmio tomou, e isso preocupa, porque o Grêmio precisa se reforçar, o Grêmio precisa de reforços, cara, hoje jogando com o Thiago Santos foi uma calamidade, vocês viram que foi sair o Thiago Santos, o Grêmio melhorou muito, o Thiago Santos estava totalmente perdido em campo, falhou no gol que o Grêmio levou, né, nesse jogo, falhou, ele não é um jogador preparado, não é um jogador qualificado para vestir a camisa do Grêmio, a gente sabe disso, e eu espero que depois de hoje o Renato tenha aprendido, não dá, Thiago Santos não tem como. Outro jogador que a gente precisa conversar um pouquinho fala sobre, Tassiano, pelo amor de Deus, cruzada, parem de criticar Tassiano, o Tassiano é um jogador versátil, o Tassiano é um jogador que joga pela camisa, é raçudo, ele não é ruim, é um jogador bom, e além de ser bom, ele joga de lateral, joga de volante, de meia, de ala, de ponta, de centroavante, de zagueiro, se bobear até de goleiro ele joga. Esse é o jogador que o Grêmio precisa ter no banco de reservas, e como é que tem gente criticando o Tassiano? A gente perde o Tassiano, vamos contratar quem? Não tem condições, cruzada, o Grêmio não está bem para ficar contratando só jogadores de nome, e até os de nome às vezes é difícil de encontrar, de acertar aqui no time do Grêmio, como o Soares, o Soares foi um acerto, obviamente que é um nome, muito nome, né, o Soares é um jogador extra classe, mas a gente tem que pensar no seguinte, o Grêmio não tem verba para contratar qualquer jogador, então o Grêmio vai ter que, cara, além do transferbar, agora que não vai poder contratar, o Grêmio precisa buscar no mercado, precisa, mano, conhecer muito os jogadores que vão trazer, não podemos errar, e o Tassiano saindo do Grêmio, cara, é um tiro no pé total, o Grêmio não pode liberar o Tassiano lá para o Bahia, não pode, literalmente isso, o Tassiano é um jogador muito, 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 aí, importante para elenco, então parem, parem de criticar o Tassiano, querem criticar o Tiago Santos? Para, cara, pode, pode, o Tiago Santos sim, o Tiago Santos merece ser criticado, porque ele erra, 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 erra coisas básicas, mas o Tassiano foi excelente hoje, o Grêmio, hoje a gente viu que, de fato, com algumas peças ali, não funciona, o Tiago Santos é uma delas, e faz falta, cara, o entrosamento, o Grêmio é um time que está se remontando, então, de fato, se a gente não conseguir entrosar esse time, a gente está muito ferrado, é isso, no literal da palavra, a gente está ferrado, porque esse time precisa se entrosar com reserva, botou 2, 3 reservas, o time do Grêmio desaparece, parece que é um outro time, os 11 titulares, que sempre jogam, cara, estão excelentes, precisam ajustar uma coisa ou outra, mas estão excelentes, estão indo muito bem, mas, cara, colocou reserva, o time muda completamente, e não pode ser assim, os reservas têm que jogarem juntos, têm que jogar juntos com os titulares, tem que jogar, tipo, tudo numa sintonia, e esse é o grande problema do Grêmio, que o reserva e o titular não estão bem, obviamente que Tiago Santos é um péssimo reserva, então, não tem como a gente esperar muito do Tiago Santos, e, de fato, é isso, o Grêmio hoje ganhou na raça, o Renato fez boas substituições, fez boas escolhas, ainda bem que tirou o Tiago Santos, se não tirasse o Tiago Santos, não sei se o Grêmio teria reagido, mas tirou, tirou o Tiago Santos, deu tudo certo, o Grêmio foi para as penalidades, foi bem, Reinaldo me surpreendeu negativamente, porque ele, de 28 pênaltis, tinha errado apenas um, né, nos seus últimos anos aí, e acabou que, num pênalti importantíssimo hoje, ele acabou errando, ainda bem que não foi prejudicial, Soares hoje acertou uma cobrança de pênalti, já vimos aí um avanço, o goleiro quase defendeu, mas a gente tem que enaltecer que o Soares fez o gol de pênalti, e é isso aí que importa, beleza? Gurizada, estamos na final, é isso que importa, vamos comemorar, mas vamos ficar sempre muito preocupados aí, e sempre críticos, né, críticos com o time do Grêmio, porque não está 100%, e no Brasileirão a gente vai pegar times muito melhores e mais preparados que o Ipiranga de Erechim, é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, em breve eu estou em casa de novo, vou estar no meu estúdio e a gente vai fazer muito conteúdo da hora aí para vocês, tamo junto, valeu, falou e fui!